Chora, barabeque, barabeque, barabeque Ela gostei de ver ela 1940 Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Ela sabe que tem Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa Chama no Sony Isso é forró, grupo de ouro Não vivo Agora o canal do Mãe é gravoso não vivo E a gata da academia tá passando aí É gostosa A gata da academia tá passando aí Ela é gachosa demais Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa do caralho Ai, ai, puxa boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Puxa roxolada, mostrando produtos Ela sabe que Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Puxa roxolada, mostrando produtos Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa Chama, chama, chama É o vivo, é o vivo Truco, jovem Tô me chamando de maluca, muito doida Porque eu tô namorando um coroa Bando de linguarus com suas línguas afiadas Vai taxar o que fazer, por mim pode se fuder Agora eu posso dizer que tenho uma vida boa Toda hora tem o dinheiro Agora eu posso dizer que tenho uma vida boa Toda hora tem o dinheiro Olha que eu quero o dinheiro de Oroa, sucessão Eu quero o dinheiro de Torra na bagaceira, bebedeira, swingueira Oroa, sucessão Eu quero o dinheiro de Oroa, sucessão Eu quero o dinheiro de Torra na bagaceira, bebedeira, swingueira Oroa, sucessão Chama, chama, chama Alô Rogério Tô me chamando de maluca, muito doida Porque eu tô namorando um coroa Bando de linguarus com suas línguas afiadas Vai taxar o que fazer, por mim pode se fuder Agora eu posso dizer que tenho uma vida boa Toda hora tem o dinheiro Toda hora tem o dinheiro de Agora eu posso dizer que tenho uma vida boa Toda hora tem o dinheiro Oroa, sucessão Olha que eu quero o dinheiro de Oroa, sucessão Eu quero o dinheiro de Torra na bagaceira, bebedeira, swingueira Oroa, sucessão Eu quero o dinheiro de Oroa, sucessão Só quero o dinheiro de Torra na bagaceira, bebedeira, swingueira Oroa, sucessão Chama, sucessão Oh menina, deixa eu encostar a minha mão Na sua Oh menina, que eu te levo pra dançar Aqui, por na lua Se quer saber minha intenção Antes de te beijar Só te falo, cola em mim Você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transar Sou menina Você transfere o seu amor Eu transfiro o meu vida Eu só quero transar, transar, transar Sou menina Você transfere o seu amor Eu transfiro o meu vida Você voa, show, por cima Ai, ai, ai Você voa, show, por cima Ai, ai Você voa, show, por cima Ai, ai Você voa, show, por cima Ai, ai Sou lá no sol Simbora, show, ai Oh menina, deixa eu encostar a minha mão Na sua Ai, ai Oh menina, deixa eu encostar a dançar Aqui, por na lua Se quer saber minha intenção Antes de te beijar Só te falo, cola em mim Você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transar Sou menina Você transfere o seu amor Eu transfiro o meu vida Eu só quero transar, transar, transar Sou menina Você transfere o seu amor Eu transfiro o meu vida Olha, Robertinho Minha Você voa, show, por cima Dá, barranha Você voa, show, por cima Ação Ai, ai Ação Você voa, show, por cima Ação 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 E hoje tem parra na praia, tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Tem parra na praia, tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa É, é, bom demais, não gostando e não quer De curtir parra na praia rodeado de mulher Tem parra na praia, tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Tem parra na praia, tem parra na praia Tem parra na praia, tem parra na praia E hoje tem parra na praia, tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa demais E tem parra na praia, tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa demais É, é, bom demais, não gostando e não quer De curtir parra na praia rodeado de mulher Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Foi grande a paixão que senti Queria estar com você sempre feliz Mas depois ele me abandonou e não deu valor ao nosso amor Só em sonhos, a onda de solidão e tristezas no meu coração Sei que não tinha mais se arrepender E você tá de rima pra você Vou esquecer Eu não quero nem saber de ficar com você Vou esquecer Eu não quero nem lembrar que amei você Vai, máquina E cego no fundo de ouro ao vivo Aham Fala, barulho Vai, vai, vai Foi grande a paixão senti Queria estar com você, ser feliz Mas depois ele me abandonou E não deu valor ao nosso amor E não deu valor ao nosso amor Só estou sauda de solidão E neste ano de meu coração Sempre um dia vai se arrepender E você tá de rima pra você Vou esquecer Eu não quero nem saber de ficar com você Vou esquecer Eu não quero nem lembrar E amei você Alô, ia Homem Esquecer Eu não quero nem saber E amei você Só mais você Só mais você Só mais você Eu vim de longe Só pra ver você dançar Eu vim de longe Só pra ver você mexer Todo mundo fala Que você é sensacional A ratinha dança e todo mundo Mence igual Eu vou bailar 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 Que você ama Que você ama Ela é Bailar, dançar Eu vou Eu vou dançar Eu amei Toma ela e eu vou bailar Eu vou, eu vou bailar Ei, tofisa! Oh, só presta sim Glória e Deus de glória Oh, só presta sim Glória e Deus de glória Oh, só presta sim Glória e Deus de glória Oh, só presta sim Maia gravando tudo ao vivo De Cacias Marião pra região Grupo de Ouro Porra, só presta sim Antônio Deão de Claria 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 Ele é bom rozeiro Dançando sem parar Ele é bom rozeiro Dançando sem parar Quando minha banda toca Todo mundo vai dançar Quando minha banda toca Todo mundo Porra, só presta sim Antônio Deão de Claria Porra, só presta sim Antônio Deão de Claria Porra, só presta sim Seu corrio Essa E aí E aí